Hoje, quase no fim da tarde, a Polícia Militar registrou um homicídio na rodovia que dá acesso à penitenciária de Paca, no distrito de Vila Nova Floresta. A vítima foi baleada. Segundo a perícia da Polícia Civil, no corpo havia pelo menos 10 perfurações. Na tentativa de correr do assassino, essa vítima ainda percorreu cerca de 120 metros e caiu na pista. De acordo com a Polícia Militar, ela era usuária de droga e portava alguns entorpecentes, entre eles pedras de craque e maconha. A vítima ainda não foi identificada pela perícia da Polícia Civil.